Olá, eu sou Ana Nery Morandi, eu sou facilitadora aqui da Celga, do curso de bonecas de pano e feltro. No meu curso você pode aprender tanto a boneca de tecido, malha, tecido de algodão, também a gente trabalha com madeira, tudo para decoração de quarto de bebê e eu faço também uma mistura com feltro, feltro com tecido ou só feltro. Por exemplo, aqui são os Santo Antônio, são muito procurados, né, que agora em casamento e tal a gente faz e ele é a mistura de feltro com tecido. Nesse caso aqui eu prefiro a malha que fica mais bonito. Então esses são Santo Antônio, também temos lembrancinha para aniversário, que a gente também faz muito, dedoche, dedoche ele é todo em feltro, então para as crianças brigarem, né, a gente é muito encomendado para a festa de aniversário, né, lembrancinha, são os dedoches. E também os chaveirinhos, né, que de bichinhos, passarinho, todo esse trabalho feito com feltro ou tecido. E hoje eu vou apresentar, além dessa, essa daqui também é uma bonequinha que você pode colocar de enfeite de centro de mesa de aniversário, também está usando muito, são as princesas, né, a tilda, tilda também eu faço. Então todo esse trabalho feito em tecido e feltro, eu mostro, eu ensino no meu curso, que é toda quarta-feira, a partir das 13 horas da tarde e também aos sábados, às 14 horas, ok? Bem, e agora em outubro nós vamos ter uma semana de oficina aqui na Selga. Eu vou estar ensinando essa boneca aqui, ela em malha, em tecido e a partir da da semana do dia 26, os professores vão estar dando uma oficina. E agora eu vou dar uma dica de como fazer o enfeite porta-maternidade. Isso daqui é uma guirlanda. Essa guirlanda, ela é feita com algumas camadas. Então tem uma camada de papelão, papelão, pode ser um papelão assim, de papelão aqui dentro, tem uma camada de espuma nessa espessura, trouxe um pedaço pra vocês verem, que não dá tempo de ensinar toda completo. E também do enchimento acrílico, aquele que nós enchemos bonequinha, certo? Aí, você vai fechar com o ponto caseado que eu vou ensinar agora. E depois, como que a gente faz? Em primeiro lugar, você vai precisar do risco, certo? Você vai precisar do risco, que é o risco da guirlanda. Então, você vai pegar um risco, um molde, vai riscar no tecido e vai riscar no feltro. Eu gosto muito da mistura de tecido e feltro. Então, fez esse risco, cortou, riscou, cortou, aí você vai fazer o ponto caseado que eu vou ensinar agora. Esta bonequinha que nós vamos colocar aqui, a mesma coisa. Você vai pegar o risco, que é, na verdade, ela é um anjinho, então, por isso que tem aqui a asa. Risca no tecido que você quiser, que no caso, eu coloquei um tecido mais fino, né? Riscou, costurou em cima do risco, aí você corta ou com a tesoura de picotar, porque isso já faz expandir o tecido, importante, ou você picota pra que, na hora de virar, ela não fique cheia de pontinhas, né? Então, aí, só virar, vira, e depois você vai encher com enchimento acrílico, se uma coisa fácil, já foi ensinada aqui várias vezes, né? Encheu, depois de fazer a guirlanda, veja que eu botei o nomezinho da Maria Eduarda, que isso aqui já vai ser pra uma encomenda, né? Então, já tá no nome dela. E aqui tem, embaixo da letra, é feltro, em cima é tecido. Também pode fazer todo de feltro, não tem problema, tá? E aqui tem um truquezinho que, pra que o tecido não fique esgarçado e tal, você usa um líquido pra que esse tecido fique durinho e não desfie. Ok? Fazendo isso, como que eu fiz aqui? Essa asa já cheinha de aqui, ó, de enchimento acrílico, então, eu coloquei aqui e passei cola. A cola que eu uso é cola de silicone líquido, eu não uso mais a cola quente, não, porque eu acho que o acabamento dessa daqui é bem melhor. Essa mãozinha também, ó, gente, tecido, tá? Molde, riscou, costurou, pronto. Enche e coloca aqui. Aqui, eu costurei a mão, não só colei, como também costurei, certo? Eu vou deixar aqui a cabecinha pra botar daqui a pouco com vocês. Mas antes de colocar a cabeça, o que que a gente faz? A gente faz a carinha da boneca, deixa a carinha toda pronta, com o cabelo, tudo, pra que você não fique mexendo aqui, não fique... Quando você faz antes, o acabamento fica bem melhor e depois é só colar aqui, ok? Então, tem N maneiras de você fazer a carinha da boneca. Essa daqui, eu fiz com uma canetinha para retroprojetor. Aquela ponta bem fininha. Então, eu peguei o molde de uma moeda de um real e coloquei aqui, risquei simplesmente, certo? Aqui, a ponta de um pincel ou o pinta-bolinha também. Colocou aqui com a tinta de tecido, beleza? Tem uma outra forma mais fácil de fazer. É a seguinte. É com estêncil. Não sei se dá pra vocês observarem aqui. Isso aqui é um estêncil de boca. Esse daqui tem olhos. Olha, tá vendo? Que você vai escolher o que você quiser. Na verdade, ele pode ser feito... O que que eu fiz nessa daqui? Essa daqui é feita com estêncil. Que fica mais fácil pras pessoas que... Ai, Ana, vou ter problema na hora de riscar, não vai sair legal. Tem problema. Então, a gente pega o estêncil, coloca aqui, ó. Observe. Tinta pra tecido. O pincel, a broxinha, bate aqui. Que nem molde vazado. Quem já trabalhou com molde vazado, vai saber a mesma coisa, tá? Bateu com a tinta de tecido. E quando tira, já fica perfeito assim, tá? O olhinho, a mesma coisa. Eu tenho aqui, já até separado, que são os que eu uso mais, né? No caso, ó, essa daqui. Esse parzinho de olhos aqui, ó. Eu quis fazer com marrom, a mesma coisa. Tinta pra tecido, a broxinha, pouca tinta. Bateu aqui, bateu aqui. Beleza, sai perfeito. Certo? Então, tem outras maneiras também. Bordado, tal. Vem aqui que você vai saber as maneiras, diferentes maneiras de fazer carinha de boneca comigo. Ok? É... Essa aqui, eu optei pela canetinha, né? Porque eu queria esse resultado aqui. Ok? Depois, o que que eu fiz? Passei um blush e fiz um pontinho de luz aqui, ó. Com pinta bolinhas, tinta branca. E beleza. Isso o resto tá bem fácil. Eu vou agora ensinar a fazer esse ponto caseado, porque muita gente já sabe, mas tem muita gente que não sabe. Tem gente que chega na minha aula que não sabe nem dar um ponto na linha. Nem um nozinho. Então, eu vou ensinar agora. Eu gosto de usar essa linha mais delicada aqui. Mas, você pode usar também a linha de meada. Você pode usar aquela linha pra crochê. Mas, só que, pra trabalhos de bebê assim, eu indico essa linha mais delicada aqui. Eu vou ensinar que, didaticamente, eu acho essa maneira mais fácil de tá apresentando. Vocês segurem a linha com esses dois dedos aqui. E, com a agulha de frente pra trás, você vai enfiar. Por que de frente pra trás? Porque aqui você pode mensurar o tamanho do ponto que você quer. É claro, é um artesanato. E não tem nada perfeito como uma máquina. Porém, você pode aqui, ó, fazer equidistante, né? Os pontos. Então, aqui dá pra você mensurar, ó. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Já vai sair parecido, né? É uma pecinha pequenininha. E dá um pouquinho mais de trabalho. Às vezes, a pessoa pensa, ah, é uma peça pequena, é rapidinho. É rapidinho, mas ela dá mais trabalho do que uma peça maior. Então, agora aqui, ó, dando o acabamento. Nesse último ponto que você vai dar aqui, você vai dar esse último ponto, que muitas vezes a pessoa tem dificuldade na hora de dar o acabamento. Você vem aqui, ó, no encontro das linhas, dessas linhas aqui. Fecha aqui. E como essa linha, ela é muito sintética, eu gosto de voltar, mas não só voltar, como dar um nozinho aqui atrás. E como, neste caso, não vai aparecer o nó, que vai ser colado aqui... Vai ser colado aqui, então, não vai aparecer, eu posso dar o nó tranquilamente aqui. Porque senão, essa linha, ela escorrega, ela volta. Porém, o acabamento dela é muito bonito. Dá um brilho, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Vou enfeitar mais um pouquinho, né? Tentar combinar as cores. E colou aqui, ó. Aqui também. Passa a cola aqui. Essa cola, não precisa usar muita cola. Pouca. Segura um pouquinho. E foi a mesma coisa. Eu também colei o passarinho aqui. Simplesmente colei. E agora, vamos pra cabecinha. Ela já tá com o cabelinho. O que que eu fiz? Simplesmente peguei uma lã, enrolei num papelão, uma caixa de papelão, um pedaço que você queira, no tamanho que você idealiza, né? Aí, você dá várias voltas. Aí, você dá várias voltas e depois você amarra no meio. Eu amarrei aqui. Aqui, eu peguei e dei uns pontinhos, a mão. Então, preso aqui, você vem, prende desse lado, desse lado, passa a cola, beleza. Tá feito. Ok? Então, vamos lá. Aqui, eu vou pegar e vou passar a cola aqui também. Aqui, não tem problema, porque não vai aparecer. Eu não gosto que apareça cola, minhas alunas sabem. Apareceu cola, a gente dá um jeito pra esconder. Fica muito feio, o acabamento tem que tá impecável. Segura, pode pôr um alfinete pra prender, enquanto você vai fazer outra coisa, você coloca um alfinete e a cola vai secando, certo? Só enquanto você tá trabalhando na peça, em outras áreas, ela tá aqui secando. Gente, todo o material encontrado aqui na selga, tecido, são os melhores material de primeira. Aqui, eu ainda vou colocar mais um lacinho aqui. Vai dar mais um charme. Então, você já prepara tudo, prepara o lacinho, já deixa tudo no esquema, depois é só montar, tá vendo? Montou, deixa secar aqui. E ela vai tá, assim, ó, fazendo uma oração. Pra ficar em quarto de bebê, isso aqui é atemporal, não tem modismo. Não sai de moda uma bonequinha, um bonequinho, em oração, assim, um anjinho, não sai de moda. É, tem coisas que é... Ah, tá na moda fazer a pepa, tá na moda fazer não sei o que, mas isso acaba. Isso aqui é atemporal. Você pode passar uma cola aqui, ó, e colocar alfinete. Coloca alfinete, que aí vai secando, você vai trabalhando a peça em outro lugar. Aqui, ainda falta alguma coisa. Na minha concepção, vou botar um lacinho no cabelinho da boneca, certo? Isso vai do gosto da pessoa, né? As pessoas que me encomendam, já conhecem com o meu trabalho. Olha, pra vocês observarem, eu botei uma fitinha aqui, que é onde vai segurar aqui no prego, né? Na porta da maternidade, e depois vai pro quarto do bebê, tá vendo? E foi colocado na mesma hora que eu tava fazendo a guirlanda. Muito fácil, você pega a fitinha, coloca aqui com o alfinete, vem costurando, e depois ela já fica prontinha pra você pendurar. Aqui a peça está finalizada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixei aqui com o alfinete, porque precisa secar, foi feito agora, né? Vivo. E você só tem que deixar secar, e pronto. Se vocês gostaram, venham fazer o curso comigo. Eu sou a Ana Nery Morandi. Então, toda quarta-feira, a partir das 13 horas, e aos sábados também. Feltro e boneca de pano, ok? E falando também, reforçando sobre a oficina, a oficina é o quê? Vocês vão aprender essa peça em um dia. Então, nós vamos fazer essa peça um dia só. Você vem, passa o dia curtindo aqui com a gente, já vai sair com essa peça pronta. Então, as oficinas vão ser apresentadas agora em outubro. E o dia e o horário, vocês vão ficar sabendo pela televisão, aqui na Selga, tá? É só entrar em contato que vocês ficarão sabendo o dia da oficina de boneca. Essa é a oficina que eu vou dar em outubro, ok? Vem participar, vem curtir. Você vai gostar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.